Presidente da República, General Hamilton Mourão, do Ministro de Estado, Chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, do Ministro de Estado da Defesa, General Fernando Azevedo e Silva, e do Ministro de Estado, Chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Dando início a esta cerimônia, o Presidente da República assina decreto que dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição sobre o Sistema Nacional de Armas, Sinarme, e define crimes. Um, dois, três. Como o povo soberanamente decidiu, por ocasião do referendo de 2005, o governo de Armas, para lhes garantir esse legítimo direito à defesa, eu, como presidente, vou usar essa arma. Senhoras e senhores, com a palavra o Presidente da República, Jair Bolsonaro. Senhor vice-presidente da República, meu contemporâneo de Academia Militar das Agulhas Negras, Hamilton Mourão, empresário do Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil, ministros de Estado, Senhores parlamentares, muito obrigado, Peninha, Fraga, Lupion, Manato, mais alguém? Lupion, já falei. Obviamente, não tem mais aqui, porque estamos em recesso, mas a bancada da legítima defesa é muito grande. O que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que restabelecer um direito definido nas urnas por ocasião do referendo de 2005, onde, infelizmente, o governo à época buscou maneiras, em decretos e portarias, a negar-lhes esse direito. O povo decidiu por comprar armas e munições, e nós não podemos negar o que o povo quis naquele momento. Em toda a minha andança pelo Brasil, ao longo dos últimos anos, a questão da arma sempre estava na hora do dia. Não interessa, eu estava em Roraima, no Acre, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou Rio de Janeiro. E esse nosso decreto trata especificamente da posse da arma de fogo. Outras coisas dependeriam, obviamente, de mudança na lei, coisa que o Peninha, o Lupion chegando agora também, com toda certeza, vão tratar deste assunto. E o grande problema que tínhamos na lei é a comprovação da efetiva necessidade. Isso beirava a subjetividade. Então, bem costurado, com o senhor ministro Sérgio Moro, com o senhor ministro também Fernando, a defesa, entre outros, chegamos à conclusão de que tínhamos, sim, como não triblar, mas fazer justiça com esse dispositivo previsto na lei, de modo que o cidadão pudesse, então, sem a discricionalidade, poder obter, observando alguns outros critérios, a posse da sua arma de fogo. Na legislação anterior, se poderia comprar meia dúzia armas, mas, na prática, não poderia comprar nenhuma, ou então era muito difícil atingir esse objetivo. Com a legislação atual, pode-se comprar até quatro. E ele, preenchendo esses requisitos, cidadão de bem, com toda certeza, poderá fazer uso dessas armas. Com a possibilidade ainda, com bem costurado com o ministro Sérgio Moro, sim, se tiver que comprar mais armas, tendo em vista o número de propriedades rurais, por exemplo, apresar a Teresa Cristina, caso o cidadão os tenha, ele pode, comprovando, então, obter uma maior quantidade de armas. E a questão do recadastramento, que será tratado futuramente, talvez uma medida provisória, nós vamos solucionar esse assunto. Sabemos que a Polícia Federal teria sérias dificuldades para absorver a demanda. Nós estamos sugerindo ao senhor ministro da Justiça, aposar de abrir convênios com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Então, o que eu posso adiantar, com muita satisfação, assinei esse decreto, feito por muitas pessoas de bem, para que a situação de bem possa, então, nesse primeiro momento, ter a sua paz dentro de casa. Muito bem lembrado também pelo ministro Moro. Ele vai ter que, numa declaração, que nós acreditaremos na mesma, dizer que, na sua casa, ele tem um cofre ou um local seguro para poder armazenar a sua munição. É mais como uma advertência, um aviso, que, logicamente, nós sabemos do risco que existe na possibilidade em se ter uma arma de fogo em casa, que não seja guardado em local seguro, e, em especial, quando você tenha crianças dentro da mesa. Então, finalizando, eu quero agradecer a todos os senhores, sem exceção, que ajudaram na elaboração desse decreto. Em especial, aqui, os parlamentares que estão à minha frente, Peninha, Fraga, o Lupião está chegando agora. Vou achar que eu não esqueci o seu nome, não, Manato. Fica tranquilo. Manato, entre outros. Muito obrigado a todos. E o Brasil, acima de tudo. Está encerrada esta cerimônia. Obrigado.